Fala pessoal, beleza? No decorrer dessa semana aí, a fazenda Igarache, aqui no oeste da Bahia, no município de Correntina, ela foi invadida e quebraram tudo, né? Quebraram equipamentos, maquinários, derrubaram postes, esse assunto passou na mídia nacional, passou no Bom Dia Brasil, Jornal da Globo, Jornal Nacional e está passando até agora. Bem, eu acho toda manifestação contra ou a favor de algo legítima. É legítimo se manifestar, eu acho que é necessário se manifestar, pois realmente quando se aguarda uma providência do poder público, tanto da justiça quanto do executivo, né? Tanto do poder judiciário quanto do executivo e também do legislativo, né? Que é esperar os vereadores do município, por exemplo, de Correntina lá, a tomarem alguma atitude. Então, é legítimo a manifestação, eu concordo que deve fazer manifestações. Agora, eu só não concordo, eu repudio a depredação de patrimônio, que seja ele público ou privado. Qual é a reclamação dos invasores? Qual é a reclamação do povo? É que essa fazenda está captando muita água do rio Arrojado, captando inclusive uma quantidade muito superior à quantidade do consumo da própria cidade de Correntina. E realmente isso deve ser revisto, né? Acredito aí que tenha algo de errado nessa concessão e nessa outorga da captação da água. Deve-se analisar melhor esses estudos que fizeram aí, essas autorizações que foram feitas pelas autoridades ambientais. Eu acredito, como opinião pessoal, que se todo esse povo que entrou na fazenda, que depredou tudo lá, teve esse prejuízo, porque o prejuízo também vai para a população, com a falta da receita, com a falta dos impostos que iriam ser arrecadados para o município de Correntina. Se todo esse povo fosse para a sede do Ministério Público, para a sede da Prefeitura, da Câmara de Vereadores, eu acredito que teria sim uma solução, né? Se eles falassem, olha só, vamos sair daqui depois que tiver uma solução, quanto a captação da água do rio Arrojado por parte dessa fazenda, que está sendo demais, que o pessoal aí, os pequenos agricultores, a população ribeirinha do rio Arrojado, está sofrendo as consequências com a falta d'água. Eu acredito que, dessa forma legal, um protesto legal, sem depredação, poderia também resolver esse problema, né? Sem necessitar fazer toda essa quebrança. Imagine aí, eu revoltado contra a quantidade de hormônios que se tem no frango, e eu chamo o povo aí para colocar fogo nos mercados que vendem frango. Imagine eu revoltado com a pouca efetividade de medicações, e chamo o povo para colocar fogo nas farmácias, porque a medicação que eu estou tomando, que o povo aqui está tomando, não está tendo efetividade. Então, essa forma de protesto, na minha humilde opinião, ela deve ser repensada, né? Deve se refletir um pouco aí, sobre a forma de protesto, cujo tem um foco aí de depredação, tanto do patrimônio público, quanto do patrimônio privado. Porque quando se destrói, tanto o patrimônio público ou privado, nós todos perdemos. Vamos refletir um pouco aí sobre isso.